Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Pro Carlos Lobo, vamos começando aqui mais um vídeo hoje bem diferente, né? Um vídeo bem assim, eu, sem jogos, sem aquela diversidade de pessoas aí no Discord, a gente batendo aquele papo. Mas hoje esse vídeo é bem específico, bem diferente. Chegamos aí mais um ano, finalizando aí mais um ano, né? Essa última semana que estamos vivendo o mês de dezembro. Eu queria trazer alguns vídeos pra vocês falando um pouco da minha jornada, falando um pouco da minha vida, mostrando pra vocês quem sou eu, quem é o Luiz Fernando, quem é o Luiz Lobo, esse ser humano que está aqui com vocês praticamente todos os dias em live, vídeos. Bom, meu nome é Luiz Fernando Silva Lobo, e o Lobo é de nome mesmo, Lobo Brabo. Quem me conhece aí nas redes aí é mais conhecido mais como Lobo, né? O pessoal chama mais de Lobo. Hoje eu tenho 37 anos, sou casado, tenho dois filhos, a Estela e o Luiz Otávio, casal, né? Estamos hoje aqui na cidade de João Piero, onde eu consegui, né? Estar montando toda essa estrutura aqui, esse estúdio. Ainda não está totalmente pronta, né? Tem algumas coisas que a gente vai alterar, que vai mudar durante esse tempo. Mas, cara, já tem uma acústica boa, ar-condicionado. Consegui também, nesse ano, estar trocando meu PC, que não era um PC muito ruim, mas precisava melhorar. Eu tenho um PC muito bom, até aqui as caixinhas aí que a gente fez essa atualização, esse upgrade aí nesse último mês. Ficou sensacional. Cara, tudo é parte de um processo. E eu tive, né? A gente veio nessa ideia de trazer esse vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês, mostrando pra cada um que se você focar, se você quiser, você consegue alcançar os seus objetivos. Serão seis vídeos essa semana, todos vão sair nesse mesmo horário, que saiu esse. Eu peço pra você acompanhar com a gente aí que tem muita história, tem muita história boa aí, você vai dar risada, você vai se divertir, vai aprender alguma coisa, com certeza. E aqui o meu abraço, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até amanhã, próximo vídeo aí.